Faltando 12 minutos para as 9 da noite, nós estamos ao vivo com o debate esportivo. Lembrando, convidando você, sexta-feira, noite de lotar o arrudão. Vem aí o cascavel do técnico Ney Vitor, um técnico experiente, uma equipe multicampeã. Vem com muita força, inclusive. Nós já ouvimos o técnico Ney Vitor e agora nós vamos conversar com o Fabinho Gomes. Ele que montou a equipe do Cressol Marreco Futsal. Ele que está em São Paulo e por telefone, gentilmente, está atendendo a gente. Seja bem-vindo, Fabinho. Boa noite. Boa noite, Nini. Boa noite, Jeff. Sou Adolfo, telespectador da TV Vitorão. É um prazer estar falando com vocês novamente aqui de São Paulo. Agora como torcedor do Marreco, torcendo bastante por essa equipe tentar chegar lá na final. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo onde a torcida vai ser primordial. Mas eu acredito bastante no potencial da equipe, na qualidade do Nelsinho, para que possam reverter essa vantagem e, quem sabe, chegar em um final inédito de Paranaense. Fabinho, nós estamos vendo algumas imagens aqui de arquivo, onde você estava comandando o treino na época. Como é que foi montar este grupo que chega nessa condição, se passar pelo Cascavel, vai disputar o título? É, isso foi, essa confiança dada pela diretoria foi a partir da campanha que nós tivemos ano passado, né? Fui convidado a assumir o time numa situação difícil, conseguimos aí manter o time na chave ouro e, consequentemente, uma quase plaga de uma semifinal também. E essa confiança eles me deram para que pudesse ir remontando essa equipe. E vamos buscar as políticas que eu tenho por dentro de quadra. E eu acredito que nós montamos uma boa equipe, né? O resultado está aí, desde o começo a gente conversava com a diretoria, com alguns torcedores, com a própria gente, vocês da imprensa também. A gente sempre tocou nesse assunto que o time era bom, que o time poderia, se fizesse uma campanha boa, chegaria aí entre os quatro. Esse era o objetivo que eu tinha dado à diretoria. E está aí o resultado, né? Eu acho que a gente conhece, é conhecedora, pelo menos um pouco aí das características dos atletas, da qualidade. E a gente sabia que a equipe era forte. E hoje está provando mais uma vez aí que o que a gente tinha conversado no começo do ano está se realizado no dia de hoje. Fabinho, boa noite. É o Adolfo que a gente está falando. Uma satisfação conversar contigo novamente. Eu gostaria de saber, você, com o conhecimento que você tem em relação ao Cascavel. A gente sabe que na primeira fase o jogo deu 4x3 para a equipe do Cascavel. Foi um jogo em que o Marreco saiu perdendo de 3x0, conseguiu um empate e no final levou um gol. O que você espera dessa equipe do Cascavel nesse confronto contra o Marreco? Boa noite, Adolfo. É um prazer estar falando com você. Sabe que é uma grande admiração por ti. Sobre o Cascavel, o Marreco já jogou nos jogos abertos também, né? Teve um empate e perdeu no Senna, que o regulamento previa isso. No primeiro turno, na primeira fase, perdemos lá em Cascavel, sob o meu comando, por 4x3. Mas conhecendo as duas equipes, eu acredito que o Cascavel também irá jogar aí o Meutrão marcando forte, né? Como é a característica do Ney. O Marreco também tem por sua característica marcado dessa maneira também. Eu acredito que vai ser um jogo muito aberto. Eu acredito que vai ter muitos gols aí durante a partida. E eu tenho certeza aí que o Marreco vai conseguir reverter essa vantagem, vai jogar com a vantagem aí lá em Cascavel. Sabendo que é difícil também jogar lá, jogar sob pressão da torcida, arbitragem. Outra coisa que tem que também ser conhecedor disso daí. Mas eu acredito muito na vitória do Marreco. Terá minha torcida daqui de São Paulo, pelas características dos jogadores. Por estar jogando dentro de casa, é muito forte aí a torcida, joga com o time. E a equipe está completa, o Cascavel vem com alguns desfocos aí. Então eu acredito que vai ser um grande jogo para quem for assistir. Então eu tenho quase certeza que o Marreco vai conquistar essa vantagem. Boa noite, Fabinho. É o Jefferson que está falando. É um prazer estar falando com você novamente. Você falou anteriormente que essa equipe foi montada com o objetivo de chegar entre os quatro finalistas. Chegou com méritos. Agora, das quatro equipes que estão, tu acha que o Marreco está no mesmo nível das demais? Boa noite, Jefferson. É um prazer também estar falando contigo. Eu coloco hoje o Marreco com a segunda melhor equipe. Eu acho que o Guarapuava está na frente das demais. Eu estou gravando com algumas pessoas aí, alguns amigos mesmo, que a final é Guarapuava e o Marreco. Pela qualidade do elenco, pelo momento, eu acho que tanto o Marreco quanto o Guarapuava devem fazer as finais aí do Paraná de Futebol. Nós gravamos isso desde o começo, uma equipe boa, de qualidade. Queria chegar aí se as coisas andassem da maneira que nós estávamos aí planejando. Teve um, infelizmente, teve uma situação que a gente não entende até hoje, mas isso aí faz parte do futebol. E acredito que o Nelsinho aí, com a qualidade que ele tem, ele soube administrar legal o grupo, soube, como que eu posso dizer aí, ressuscitar alguns atletas que comigo não estavam aí tendo oportunidades. Isso é o mérito dele, né? A gente tem que ter ciência disso. Então, mas eu acredito que o Marreco vai vencer, vai para a final do campeonato, vai ser inédito isso para a cidade. E, consequentemente, ano que vem o investimento tem que ser maior aí, porque a torcida vai cobrar, vai ser mais conhecido nacionalmente. Então, é importante para a vida do Marreco essa vaga na final. Fabinho, você já falou de que a final, na sua opinião, será entre Marreco e Guarapuava. Dá para adiantar para nós aí os desfalques do Cascavel? Caiu a linha. Mas, olha, eu fico muito agradecido pela participação do técnico Fabinho, repito, também a participação do Ney Vitor. Guarapuava e Marreco, futsal, Adolfo Pegoraro, será que tem um jeitinho de dar esse confronto mesmo? O Fabinho tem razão? Eu tenho certeza que se ele fosse o técnico do Marreco, ele jamais daria essa declaração. Claro que se você está de fora é mais fácil de falar, até porque se você está no grupo e você chega a falar uma coisa, isso só atrapalha porque motiva ainda mais o adversário. Mas, a certo ponto, eu acho que ele tem razão, sim. O Marreco tem mostrado muita qualidade. O Marreco, claro, que teve seus altos e baixos durante a competição, mas o próprio amistoso catalano de Erechim mostra que o nível técnico do Marreco está muito próximo, muito próximo não, talvez até igual, equivalente às equipes da Liga Nacional. O Marreco realmente tem, claro, algumas posições pontuais que precisam ser corrigidas ou até melhoradas, a evolução precisa acontecer nessas posições, mas eu acho que o Marreco tem, sim, condições de chegar nessa final da competição. O Cascavel, ele falou quatro desfalques, pelo que ele me disse, são três que eu lembro, que é o arrepio, que é aquele pivô que lá atrás, na época do Beltrão Futsal, jogava muito bem, foi para o exterior e agora está voltando, mas a gente sabe que também é um atleta mais experiente e que não vinha atuando com tanta frequência aqui do Cascavel. Mas o Wanderson é um atleta que está desfalque, é um pivô que, revelado pelo Camorão, jogou no Cascavel dois anos atrás, ano passado estava no Joinville, então o Joinville investiu nele, acabou não dando certo, voltou para o Cascavel, mas é um jogador com muita qualidade, uma jovem revelação. Então, e também a questão do... o Issamu joga, o Rafael joga... Guilherme, Guilherme, isso, pivô também. Exatamente, mais um pivô, me fugiu o Guilherme. O Guilherme é mais de referência, já está há muito tempo no Cascavel, tem uma força física muito elevada, então realmente são atletas que fazem falta e o Marreco joga completo, o Marreco tem todos os seus atletas à disposição. Esse é o lado positivo de você ter tanto espaço no calendário, você consegue recuperar os jogadores, o confronto do Foz do Iguaçu foi 27 dias antes do confronto da semifinal, então se tinha alguém machucado, conseguiu se recuperar. A única questão mais preocupante do Marreco é o goleiro Celinho, porque ele tem um problema no joelho, vai ter que fazer cirurgia depois que acabar a competição, ele está indo para o sacrifício, você vê que a questão da lesão... Ele está confirmado como titular? Ele está confirmado como titular, você vê que a questão da lesão faz ele perder um pouquinho da confiança no jogo, quem conhece o Celinho sabe que ele não está numa fase boa, sabe que ele é um atleta que pode melhorar muito, e ele vinha no acrescente até o jogo do Foz, mas com essa parada toda, é o jogo. Então, esse jogo do Atlântico de Erestim, na minha opinião, ele falhou em dois ou três gols. Não é normal ver um goleiro levar gols como esse, que ele levou no jogo como o Atlântico. Mas, eu acho que errou no momento que podia errar, então a gente fica na torcida para que ele seja bastante regular nesse mata-mata da semifinal. Palpite para o jogo? Eu acho que dá dois a um para o Marreco. Dois a um Marreco é o palpite do Adolfo. Jefferson, concorda com o Fabinho e com o Adolfo também, que a grande possibilidade de dar esse confronto, afinal, Guarapuava ou Cressol, Marreco e Guarapuava? Olha, eu acredito na possibilidade sim, mas discordo do que eu acho que o Cascavel cresce muito nessa hora, para mim, dos quatro, o Cascavel ainda está um pouco acima, até mesmo do Guarapuava, na minha opinião. E vou além, eu acho que se o Marreco conseguir passar agora do Cascavel, eu acredito muito no título do Marreco esse ano. Para o torcedor de Beltrão entender, o jogo do título é esse contra o Cascavel? Tá certo. Adolfo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Adolfo sabe tudo de futsal do Varziano. E muitas informações no www.esportepr.com.br. Inclusive, esse vídeo do debate esportivo vai estar lá amanhã no site, já com as informações, para quem quiser saber. Que legal. Jefferson, muito obrigado por ter vindo. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Estaremos aí torcendo para que o nosso futsal cresça ainda mais e o Marreco possa conseguir alcançar essa classificação para a final. Quero lembrar que os ganhadores dos ingressos para ver a 13ª edição do Super Fighting, sábado, no ginásio Flávio Morcelli, Bruna Michele Kunis, do Cristo Rei, e Everson Carlos, também do bairro Cristo Rei. Amanhã, horário comercial, retirar os ingressos munidos de documentos aqui na TV Beltrão. Segue a programação da TV Beltrão. O debate volta terça-feira, sexta, tem Marreco. Estaremos todos juntos rumo à vaga para a grande final do Campeonato Paranães da Série Ouro. Um grande abraço. Boa noite. e até terça. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti